Quer conhecer um pouco mais sobre a maquininha da Tom? Essa maquininha que promete revolucionar você, comerciante, que gosta de parcelar as suas vendas, as suas compras. Então essa maquininha, ela é com uma proposta muito bacana com relação ao parcelamento. A maquininha da Tom, ela apresenta três planos. O básico, o Megaton e o Gigaton. As melhores taxas, elas ficam no Gigaton. A maquininha T1, que é essa que eu estou mostrando aí pra vocês no vídeo, ela está saindo a 12x de R$ 9,90 na promoção. Essa daí é a T1 Giga e ela aceita várias bandeiras aí de cartões como Mastercard, Visa, American Express, Hipercard, Elo. E em breve, ela vai estar aceitando Cielo, Sodexo, Ticket e Vale Refeição. Então, vários outros cartões estão aí pra entrar na linha aí de recebimento da Tom. Também temos a T2 Giga, ela é um pouco mais cara do que essa que eu estou mostrando pra vocês no vídeo. A T2 Giga, ela já vem com chip, com chip multi-operadora. Você pode escolher a melhor operadora que te atende aí na sua região, como Vivo, Team, Claro. Isso aí vai ficar a seu critério. Ela, no momento desse vídeo, ela está saindo a R$ 23,90, parcelada em 12x, tá? De R$ 23,90, então ela está saindo a R$ 286,80. E a última e mais cara é a T3 Giga. É a que emite o comprovante, tá? Então é a mais cara. Ela está em 12x de R$ 33,90. E ela vista, ela sai R$ 406,80. Se você tiver interesse em comprar qualquer uma dessas três máquinas, eu vou deixar um cupom de desconto na descrição desse vídeo. É só clicar lá. Você já vai ter aí 5% de desconto na sua compra da sua Tom, independente de qual seja. Da T1, T2 ou T3, tá? Lembrando que a minha eu comprei no plano T1 Giga. Ela precisa do celular, tá? Precisa de uma conexão Bluetooth com o celular e o Wi-Fi. Dessa forma a gente consegue estar conectando ela à maquininha e já fazendo as suas vendas. Lembrando que no débito ela passa a 1,45% a taxa com recebimento de um dia útil. No crédito à vista, 2,90%, 2,90% também com recebimento em um dia útil. E no crédito parcelado, que é o diferencial dessa máquina, em 12 vezes, ela cobra 7,44% em 12 vezes. Um exemplo, se você vender R$ 100,00, essa máquina aqui vai descontar R$ 7,44. Dividindo em 12 vezes. Isso é incrível e nenhuma máquina faz isso por você. Então eu vou estar abrindo a caixinha da minha Tom aqui. Vou mostrar para vocês o que vem dentro dela. Ela já está ativada. Lembrando que essa daqui é o modelo novo da Tom. A anterior a ela é a Tom D150. Essa daqui é a D180. Como vocês vão ver aqui no vídeo, ela já tem um visorzinho de LED. Ela não é aquele visor que fica escuro. O anterior a ela fica totalmente escuro. Você só vê os dados aqui na tela, mas ela não fica com essa tela LED acesa. Ela possui carregamento. Ela vem com carregador e você consegue carregar ela. Ela tem aqui em cima, que é uma das maiores novidades dessa maquininha, que é a mais simples. É o local para você passar cartão de tarja magnética. Então aqui você consegue passar o cartão de tarja magnética. Eu acredito que isso vai ser lá para os vales refeição, os tickets, passar aqui com a tarja magnética. Então mais uma função bacana dessa maquininha nova aí da Tom oferece para os seus clientes. Vou mostrar mais aqui o que vem dentro da caixinha. Como vocês podem ver, o carregador, a fonte, tem aqui o cabinho. E temos aqui, eu acredito que seja um manualzinho. Eu já abri a caixa, mas estou mostrando aqui para vocês os botões, como é que funciona a maquininha. Tem mais um papelzinho aqui com algumas instruções também. Então, em especial, temos aqui a T1 Giga, o plano é Giga. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse. 5% de desconto clicando aí, comprando essa maquininha aí no meu link, caso você tenha interesse. Maquininha da Tom com excelentes taxas, para você que gosta de vender no parcelado. Então, recomendo aí para vocês inscritos aí do canal, para vocês que estão acompanhando esse vídeo. Maquininha da Tom, parcela em 12 vezes a 7,44% em 12 vezes no cartão de crédito. É incrível o que essa máquina faz. Vou mostrar para vocês um pouquinho da conexão dela aqui com o meu celular. Ela tem o aplicativo dela aqui. Como vocês vão ver aqui, eu já fiz uma venda com ela. Olha só, eu já fiz uma venda com ela ontem e o valor já está aqui na minha conta. Vou colocar aqui para vocês. A minha venda foi de R$146,00 em 5 vezes. Foi em 5 vezes. A taxa foi de R$6,70. Como vocês podem ver, caiu R$139,30. Então, a taxa é de R$6,70 num parcelado aí de 5 vezes. Então, vale super a pena você adquirir essa maquininha aí. E para conectar, é muito simples. Você liga o seu Bluetooth aí com a sua rede. Você coloca aqui em vender agora. Vou colocar aqui o valor de R$10,00. Coloca em cobrar. Aí, a venda vai ser pela maquininha. Crédito. Como vocês podem ver, o valor já aparece aqui embaixo. Já com a taxa, que é muito interessante isso. Você sabe quanto você está recebendo no valor da sua venda e qual vai ser a taxa. Você dá um continuar aqui. Aqui ela já começa a conectar com a maquininha. Aí, ela já pareou aqui, como vocês podem ver. Aí, ela já pede para você inserir o cartão. E uma coisa bem bacana é que essa maquininha também tem, apesar de ela ser simples, ela tem NFC, assim como as máquinas mais avançadas. Se eu passar aqui o cartão do lado dessa maquininha da Tom 1, da T1 Giga, da Tom, ela tem NFC. Se o cartão tiver a função NFC, no momento que eu encostar aqui do lado, vai fazer a venda também por aproximação. Então, além de inserir o cartão, ela também vende por aproximação. Então, está aqui, como vocês podem ver. Vamos ver se eu consigo pegar o foco aqui. E, ó, aproxime, insira ou passe o cartão. Muito legal, né, pessoal? Maquininha excelente. Muito bacana aí que a Tom está oferecendo aí para os seus clientes. A maquininha mais básica, mas se a gente parar para ver, ela não é tão básica assim, né? Porque passa cartão de tarja magnética, aceita aqui o cartãozinho que você inseriu o cartão e aceita pagamentos por NFC com você aproximando o cartão aqui ao lado. Muito bacana, Tom. A Tom está de parabéns por oferecer uma máquina mais simples, com tanta funcionalidade, com tantas funções. A Tom está de parabéns com as suas taxas também. Não tem nem comparação aí com as taxas da concorrência. Então, qualquer coisa que você tiver com dúvida aí com relação a essa maquininha, pode deixar aí nos comentários desse vídeo que eu vou responder a todos vocês. O que vocês precisarem, posso estar esclarecendo para todos vocês. Lembrando que eu não sou o revendedor da Tom, tá? Eu estou só divulgando todos esses benefícios por ter uma maquininha da Tom e por estar utilizando ela. Então, é muito interessante eu estar divulgando isso, ajudando a todos vocês aí. Vocês comerciantes que utilizam, que fazem vendas aí no parcelado, ajudando a vocês aí a crescer cada dia mais aí no seu comércio. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.